Fala meus telespectadores, somos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e hoje finalmente chegou o evento que todo mundo aguardava, que é o evento de coração em dobro que foi divulgado pela Tati Games, ela deixou, não sei se foi no Instagram ou se foi no perfil do Facebook mas tá aí a notícia pra você, que hoje teria, a partir do dia 18, teria o dobro de corações ou seja, se você trocar corações com seu amigo, você ganharia o dobro de volta então, pra quem não sabe, pra gente ter que trocar corações com os amigos a gente tem que desbloquear o level dessa pessoa, do toca aí, pra então desbloquear a parte do coração se a gente clicar aqui, a gente desbloqueia o level com essa pessoa e assim que essa pessoa aceitar o nosso convite de desbloquear o level você pode clicar nessa pessoa e por 3 velas você envia um coração pra ela só que existe um porém, eu vou ensinar pra você como você trocar corações e gastar apenas uma vela, então se você tem aí 50 velas, você pode ter 50 corações de volta e com o dobro vai ser 100 corações então, esse método é recomendável que você tenha dois celulares também funciona com o celular, só que você vai ter que fazer um jeito bem diferente bem complicado pra você tentar ver se consegue dessa maneira enfim, então pra quem tem dois celulares eu vou entrar no aqui, você tá vendo a tela do outro celular então, você tem que ter o jogo instalado pra isso então, quando você tiver o jogo instalado pra esse celular o que você vai fazer com esse celular? você vai entrar nas configurações do celular e vai lá no perfil do Google entrando no perfil do Google, você vai em serviço de conta e depois apps conectado você vai procurar o nome do jogo que vai estar como TCG Games então, se tiver aí, você vai desconectar assim que você fizer isso, você vai na configurações novamente e vai em apps quando você tiver dentro do apps, gerenciador de apps ou sei lá, qual que é as configurações do seu celular eu tô utilizando um Redmi 7, então é a MilMy você vai procurar onde tá o aplicativo do Sky então, você tenta procurar onde tá porque você vai ter que deletar tudo que tem nele então, você vai deletar tudo que tiver lá pra ele ter que iniciar com uma nova conta feito isso, você clica na opção de limpar, limpa todos os dados clica em OK e inicia o jogo novamente então, o jogo vai se iniciar ele vai abrir o perfil completamente tudo zerado vai iniciar com uma nova conta e essa conta vai iniciar aí a Curticine porém, a gente existe um objetivo pra essa conta então, o que a gente vai fazer com essa conta assim que ela começar a iniciar? essa conta vai iniciar completamente do zero porém, ela vai ganhar 3 velas no final a Tati Game, com certeza, ela deve ter visto essa tática que a gente passou a fazer que eu descobri que tem como fazer pra ganhar velas infinitas então, antes você ganhava 5 velas agora, quando você cria uma conta no jogo você ganha apenas 3 velas então, o objetivo da Tati Game é tentar diminuir essa tentativa de você ganhar corações gratuita agora, você não vai poder trocar, desbloquear a parte do toca aí você vai ter que pagar uma vela pra então, utilizar essas 3 velas que você ganha dessa conta pra poder dar o coração pra sua conta então, você vai ganhar 2 corações praticamente de graça no preço de uma vela então, quando o seu personagem se inicia você não tem acesso à sua árvore do game você não consegue acessar a árvore de amigo porém, você pode acessar as configurações e dentro das configurações tem a opção convidar então, a gente vai utilizar essa opção porque vamos ler uma parte do Captcha que a gente vai criar lá na nossa outra conta no nosso celular então, a gente voltando aqui no meu celular eu tô vendo que tem um monte de gente aqui meu Deus do céu, pera aí vamos tirar aqui a mão porque senão não vai dar pra mim resolver a gente vai aqui na árvore onde tá aqui no centro e dentro dessa árvore tem a opção também de convidar então, a gente vai clicar nessa opção e vai criar um Captcha pro nosso convidado que vai ser o nosso outro celular então, eu vou colocar aqui como nome teste o teste vai criar um Captcha esse Captcha, a gente vai ter que pegar no outro celular então, eu vou acessar o meu outro celular vou apontar a parte vou clicar na parte de configurações clicar na opção convidar e agora, digitalização vou pedir permissão do meu celular pra ele abrir a câmera e com isso, eu posso ler onde tá o Captcha do meu outro celular aqui feito isso, eu adiciono um apelido pra minha conta vou colocar aqui teste também e vou criar a minha conta fake do meu outro celular e vou confirmar o meu pedido com isso, eu não consigo seguir através dessa conta que eu criei porém, eu consigo seguir essa outra conta teste, então, eu vou fazer isso eu vou seguir ela aqui no meu outro celular e eu consigo chegar até ele então, por que que a gente vai gastar uma vela? porque toda conta que a gente cria a gente ganha no máximo três velas não ganha cinco como antes então, de qualquer forma pra gente desbloquear o level dessa conta eu vou ter que clicar nela aqui se eu conseguir clicar beleza, agora que eu consegui clicar eu posso dar um coração pra essa conta e lá no meu outro celular eu posso aceitar também esse coração porém, na parte que a gente vai dar o coração quer dizer, eu desbloqueei foi o level dessa conta agora a parte que a gente vai dar o coração a gente pode utilizar as três contas da conta ao mesmo tempo então, eu posso utilizar aqui pra me enviar pra minha outra conta o coração de graça então, eu posso fazer isso infinitamente pra mim, basta só eu chegar aqui eu aceito essa opção e depois, pra não encher a nossa árvore de contas fakes o que que a gente faz? a gente chega com o personagem aqui e bloqueia esse personagem que a gente não quer mais então, descarta então, lá na minha outra conta eu posso fazer infinitamente é só eu chegar aqui e lá na configuração de novo eu chego, limpo o cache de todos os dados finalizo e por fim, eu abro o aplicativo novamente que ele vai criar uma outra conta pra mim então, é bem simples tá aí mostrei a gente conseguiu ganhar aí quatro corações pra mim vai aparecer só um porque eu tô gravando no domingo então, não vai ser o dia que tá o evento em vela em dobro então, vai ser eu vou tá postando no mesmo dia vai ser o evento vai ser hoje exatamente no dia que eu tô postando porém, pra mim não é porque eu tô gravando no domingo então, se vocês fazerem dessa forma vocês vão gastar menos vela e vai conseguir ganhar mais corações pra quem não tem dois celulares você pode fazer da mesma forma com o seu único celular porém, você vai ter que salvar o captcha do... quando você for criar aqui na árvore você vai ter que salvar o captcha porque você vai ter que entrar na outra conta e a outra conta você vai ter que jogar um pouco pra poder acessar o modo convidar através da árvore pra poder enviar pro seu amigo certo? então, funciona apenas melhor se você tiver com dois celulares que roda esse jogo não é pra todos eu sei mas é uma forma mais rápida de você conseguir coração eu vou ficando com o vídeo por aqui espero que você tenha gostado do vídeo quem gostou do vídeo compartilhe curta adiciona o seu verito se você não se inscreveu no canal se inscreveu a gente se vê no próximo vídeo até breve tchau obrigado por tudo fui